Autoridades divulgaram imagens que mostram migrantes cubanos sendo resgatados na costa da Flórida depois que o barco em que estavam virou. De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Martin, no grupo estavam duas mulheres grávidas e seis homens. Eles ficaram no mar por mais de 16 dias em um navio improvisado. Equipes de resgate e civis ajudaram a levar os migrantes até a costa do Condado de St. Lucie, na Flórida.